Hoje eu tô bebendo mais que eu fala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 modos E o vão que é aqui em Florian, o povo entende Tchau meus amigos Abriu o porteiro, foi embora, batata Linda apresentação dele, olha lá Você tá no alto, batata Sensacional, calma a mão de Guilherme Rosa tá alta, pode, pode, pega Tá no jeito, tá no jeito, tá no jeito Abriu o porteiro, foi embora Foi o grande competidor Abriu a porteira pra ele Você tá alta, linda apresentação Pode, 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 pega Neste momento, para Abriu a porteira, musta, musta, fa Você tá alta, linda batista Linda apresentação Pode, 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 pula